Então, estamos de volta com nossa sala de leitura. Aqui estaremos abordando os detalhes do capítulo 8. E você pega o seu nosso lar para a gente começar a ver como André Luiz se surpreende com aquilo que ele está encontrando naquela nova experiência de sair do hospital. Lízias começa a falar para André Luiz sobre a maneira da vida. Mas antes disso, André Luiz identifica um ambiente totalmente diferente. Vejam só. Impressionou-me o espetáculo das ruas. Vastas avenidas, enfeitadas de árvores frondosas. O ar puro, a atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas. Numerosas entidades iam e vinham. Algumas pareciam ter a mente em lugar distante, mas outras me dirigiam olhares acolhedores. Lízias, então, nesse momento, tinha a função de contar a André o que era cada coisa, como as coisas estavam ali se apresentando a sua visão. Agora Lízias explica para ele, olha, estamos no local do Ministério do Auxílio. Tudo o que vemos, edifícios, casas residenciais, representa instituições e abrigos adequados à tarefa da nossa jurisdição. Orientadores, operários e outros serviçais da missão residem aqui. Nesta zona, atende-se a doentes, ouvem-se rogativas, selecionam-se preces, preparam-se reencarnações terrenas, organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral, ou aos que choram na terra. Estudam-se soluções para todos os processos que se prendam ao sofrimento. Tudo isso acontece no Ministério do Auxílio, tudo. Então, vejam só como é complexo, não é? O trabalho que ali se realiza. Vamos um pouquinho mais para frente? Acompanhe conosco na leitura. Você não tem visto, André, nos atos da prece, o nosso governador espiritual, cercado de 72 colaboradores? Pois eles são os ministros de nosso lar. A colônia, que é essencialmente de trabalho e realização, divide-se em seis ministérios, orientados cada qual por 12 ministros. Temos os ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação, do esclarecimento, da elevação e da união divina. Os quatro primeiros, vamos lá, regeneração, auxílio, comunicação e esclarecimento, os quatro primeiros nos aproximam das esferas terrestres. Os dois últimos nos ligam ao plano superior. Visto que a nossa cidade espiritual é uma zona de transição. Os serviços mais grosseiros localizam-se no Ministério da Regeneração e os mais sublimes no da união divina. Clarencio, o nosso chefe amigo, é um dos ministros do auxílio. Então vocês observam, queridos telespectadores, que a cidade tem uma organização, tem algo que, às vezes, as pessoas nem imaginam que seja possível. Muita gente pensa, não é, em um mundo espiritual feito de lençóis voadores, fumações, fumacinhas, nuvens. E na realidade, os Espíritos nos revelam que esta ação no bem é coordenada, tem ordem. E André se surpreende com isso, como você também pode surpreender-se, como eu me surpreendi quando li O Nosso Lar pela primeira vez. Lízias volta a dar a André Luiz esta explicação bastante interessante. Veja lá, acompanhe o texto. O homem vulgar ignora que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. A natureza agreste, transforma-se em jardim, quando orientada pela mente do homem. E o pensamento humano, selvagem na criatura primitiva, transforma-se em potencial criador, quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas. Nenhuma organização útil se materializa na crosta terrena sem que seus raios iniciais partam de cima. Entenderam o que significa isso? Nenhuma manifestação útil se materializa sem que isto tenha sido algo que venha do alto. Quando você quer fazer alguma coisa no bem útil, tenha certeza que mãos amigas estão te ajudando. Mas reporte-se aos Espíritos superiores para pedir-lhes que isto que você vai fazer não seja a expressão da sua vaidade, do seu interesse, da sua cobiça. Porque se for, não contará com o apoio superior. Se o seu desejo, entretanto, é o de espelhar a vontade do Pai, esteja seguro que mesmo sozinho, você conseguirá realizar alguma coisa. Comece. Não fique esperando. Não fique chorando que não tenha amigos que o ajudem. Faça a sua parte. Porque se isso vem de Deus, Ele vai saber mandar para você os amigos que te apoiarão. Então, vocês veem até aqui como é complexo o trabalho. Como a organização não se dá sem esta multiplicidade de pessoas realizando tarefas específicas. E isto faz a gente pensar como nós, no movimento espírita e nas casas espíritas, muitas vezes estamos deixando de atender a este requisito da ordem. Muitos querem mandar. Agora precisam saber se são capazes de servir. Todos querem ser os organizadores. Eu sou a pessoa responsável. Eu sou o coordenador. mas de verdade está capacitado moral e fisicamente para isso. Há ordem? Há horário? Respeita-se estas determinações do mundo espiritual de forma bastante profunda? Então, observemos como funciona nosso lar e poderemos também entender como nossa instituição, nossa casa, nossa vida poderá funcionar. No próximo bloco nós estaremos indo para a parte final do capítulo vendo o esforço do líder, do governador. Fique conosco. Fique conosco. Fique conosco. Fique conosco. Fique conosco. Fique conosco.